Sabemos que os estudos falam em até 2.2 vezes quilo corporal para hipertrofia. Vale a pena ultrapassar esse número? 3, 3,5, até 4.0 vezes quilo corporal, como muitos atletas de fisiculturismo fazem? Ou eles estão comendo frango para virar arroz? Boa. Vamos facilitar para a galera entender. Então, mantenha os 2.2 de proteína, mas observe a quantidade de carboidrato e gordura da dieta. Então, vamos fazer um parâmetro. Para você perder gordura e ganhar massa magra, definir ou aumentar, vamos dizer que você vai usar a mesma quantidade de proteína, 2 gramas. Só que o cara que quer aumentar a massa muscular com hipertrofia, ele vai colocar, por exemplo, 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Por exemplo? Por exemplo, o cara que quer a redução de gordura, ele vai usar os mesmos 2 de proteína, mas ele vai usar 2 de carboidrato. Esse é o jogo. Não é a proteína em si para ganho de massa magra, é o contexto. Então, eu preciso ter um balanço calórico positivo para ganhar músculo com proteína. Quando eu quero perder gordura, eu preciso ter proteína para manter meu músculo, mas eu preciso controlar o balanço calórico negativo. Então, é igual. E quando a gente fala de hipertrofia, de off, de ganho de massa, bulking, a proteína é uma bosta para comer, porque ela dá saciedade. Você está empurrando comida. Às vezes que eu fiz off, eu priorizava as proteínas, geralmente líquidas. Por exemplo, tínhamos 6 refeições de proteína. Ah, pelo menos 3 líquidas. Exatamente. Porque senão a comida não vai, cara. Não vai. Então, assim, o que você vai fazer? Em termos de caloria, caloria. 300 gramas de frango é igual a 300 gramas de arroz. Então, assim, qual que é a mais fase de comer? O cara vai deixar, vai nivelar por baixo a proteína e empurra carbo. Você não vai subir a quantidade de proteína que vai dificultar a dieta. O contrário também acontece. Você precisa secar. O que você vai fazer? Sobe a proteína para dar saciedade, para não passar tanta fome. Então, corta no carbo. E o aumento proteico, tipo 3, 3,5, se vê mais em trabalho para redução de gordura corporal do que ganha de massa magra. Para preservar a massa muscular em quem é natural. Exatamente. Então, na literatura, a gente vê o Alan Aram, o Brad Schoenfeld, o ISSN, eles fizeram um posicionamento que foi a primeira vez que saiu. 3,3 a 3,5 de proteína para massa magra, não por peso total. Quando o cara está em restrição agressiva. Então, para preservar o músculo na restrição, eu uso 3, 3,5 por quilograma de peso magro, não peso total. Que dá 2,5 para um cara obeso que tenha 100 quilos, por exemplo. Então, quando você senta com um profissional e o cara faz essa montagem dos macros e vê qual é o seu objetivo pela sua composição corporal, isso fica muito claro. Só que essas coisas jogadas, o cara não consegue organizar tudo isso, é só uma troca de número. Tipo, o cara fica falando, mas aumenta a proteína ou não aumenta? Então, basicamente é isso. A proteína para você ganhar massa magra e para perder gordura pode ser muito parecida em faixa. Só que o que faz a diferença é o que o Kami falou. Você aumenta carboidrato quando quer hipertrofia ou você reduz o carboidrato quando você quer a definição. E a gordura entra. Então, 1 grama de gordura por quilograma de peso é uma quantidade basal. Se você usa 0,7, 0,5 de gordura por quilograma de peso, já é uma dieta mais restrita. Então, a galera fica muito no carbo, mas ninguém vê a gordura que a gente colocou no começo do podcast. E a gordura é o fantasminha, né? Porque as pessoas acham que quando você está calculando essa gordura, é a gordura adicionada. É, gema de ovo, azeite e pasta de amendoim, por exemplo. O problema é que na cocção, no preparo dos alimentos, muitas pessoas usam bastante gordura. Sim. Eu vou em restaurante, às vezes, aquele arroz está brilhando de um jeito que eu falei assim, cara, ela botou 50 ml de óleo para fazer esse arroz, cara. Não é possível, porque o arroz está lubrificado, entendeu? Você fica conversando com a comida a tarde inteira, né? O prato fica banhado no óleo e você fez um prato saudável. Pô, como eu coloquei arroz, frango e salada, você termina de comer o prato todo oleoso. É isso aí. Então, o furo do barco, que eu brinco, seria... Tá, então você está comendo salmão na refeição. Beleza, salmão já é um peixe que já tem 12, 15 gramas de gordura por posta. Aí você vai lá e besunta com 20,5 de azeite. Pô, aí lascou, velho. Já era, entendeu? Aí é melhor comer cupim. Pronto. Costela, né? Costela, mais barato, mais gostoso.